Hoje iremos conhecer o melhor clube de Angola na última década que passou, a década de 2010. O nosso campeonato nacional foi feito pela primeira vez em 1941, em que o primeiro campeão foi o Sport Club de Luanda, que é um clube completamente extinto, e o nosso campeonato foi travado em 1976 por problemas de guerras internas no país. A volta do campeonato foi em 1979, com o primeiro de agosto a ser o primeiro campeão na sua volta, pois independência. E como vocês sabem, frequentemente eu falo aqui no canal que os clubes mais dominantes de Angola são o primeiro de agosto e o Petro. E para vocês terem noção, nos primeiros 23 anos de competição depois das guerras terminarem, o Petro e o de agosto venceram 21 títulos. Apenas um clube venceu duas outras vezes no meio desse intervalo de 23 anos. Mas depois de 23 anos em que o Petro e o de agosto venceram 21 vezes, outros clubes começaram a se meter no meio, como o Asa, que venceu duas vezes, o Cabo Scorpio, que venceu uma, e outros clubes como o Sagrada Esperança, que já foi Zebra. Mas agora a pergunta do vídeo é, tá bom, e nessa última década, nesses últimos 10 anos que acabaram de passar, que clube dominou Angola? Você vai descobrir isso nesse vídeo e eu aposto que você vai ficar espantado. Mas a culpa não é minha, são as estatísticas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer. Eu sou o Garcia Gamer e hoje vamos falar do melhor clube de Angola na última década. E os critérios de avaliação para essa lista, ou seja, para nós vermos se o clube foi bom durante a última década, é a Liga Nacional, a Taça Nacional, a Supertaça e o Artilheiro do Ano. Não coloquei nada de competições internacionais, porque aqui em África, para jogar uma competição internacional, também é preciso ter dinheiro. Então não coloquei isso porque alguns grandes clubes não foram por causa disso. Então apenas o que é nacional. Bora! E sem esquecer que aqui há década eu estou a contar a partir de 1 de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2020. Se tu contar, são 10 anos batidos. Vamos começar com o ano de 2011 em que o campeão foi o inesperado recreativo do Libolo. E o segundo lugar foi o Cabo Scorpio. Já o Petro e o Dagosto, que são os maiores, ficaram em sexto e quarto lugar sem brilharem aí muito. A Taça da Angola quem venceu foi o Interclube, sob o primeiro de agosto. Já o campeão da Supertaça foi o Asa, sobre o mesmo Interclube que venceu a Taça. E o Artilheiro do Ano foi o Love Kabungula, que marcou 20 golos. Então em 2011, o Ano foi do Interclube, venceu uma Taça, foi um vice e ficou em quarto lugar no campeonato. Ok. Agora vamos para 2012, ano que foi marcado como a chegada do Rivaldo aqui em Angola. Tem um vídeo desses no canal, vai procurar. Não vou colocar no card porque você vai querer sair desse vídeo. O campeão de 2012 foi novamente o recreativo do Libolo, em que foi campeão com nove pontos de distância do segundo e apenas uma derrota. Uma derrota. E a Taça Nacional foi do Petro de Luanda e o vice-campeão da Taça foi o Asa. E o Interclube venceu a Supertaça de Angola em 2012. O Artilheiro do Ano foi o Ano do Progresso do Sambizanga. Infelizmente o seu clube não teve nenhum destaque naquele ano. E o ano de 2012, a melhor equipa foi o Libolo, porque marcou o seu bicampeonato. E para vocês terem noção disso, apenas o Petro, o Dagosto e o Asa tinham esse feito. Até o Libolo ter batido isso em 2012. Manos, pulando direto para 2013, o Petro de Luanda vence a Taça da Angola e a Supertaça para matar com tudo. Eles não fizeram a Tríplice Angolana porque no campeonato o Cabo Scorpe venceu com 15 pontos de distância do segundo lugar. Manos imbatíveis. E Meiong, o seu avançado, foi o Artilheiro do Ano com 20 golos. Jogador do Cabo Scorpe. Então a melhor equipa de 2013 pode ser considerada como o Cabo Scorpe do Palanca. Porque eles venceram campeonatos muito distantes e bem destacados. E o Petro venceu competições com menos jogos. E só para destacar que o Cabo Scorpe foi o primeiro clube com investimento privado a conseguir desbancar os grandes. Não sabem, o Petro, o Dagosto e o Asa têm investimentos mais das suas bases. E o Cabo Scorpe não teve. Mas teve só investimento, mano. Então nós todos sabemos onde é que esse investimento veio. Foi um investimento privado que depois deu certo. Manos, e eu agora vou pular direto para 2014 e 2015. Porque o Libolo venceu o Girabola duas vezes seguidas outra vez, mano. Eles venceram em 2014 e 2015. Em 2014, na frente do Cabo Scorpe, com diferença de 9 pontos. E em 2015, conseguiram o bicampeonato pela diferença de golos. Ou como os brasileiros dizem, o saldo de gols, mano. Eles venceram o Girabola na raça. E o primeiro de agosto tentou apanhar o clube, mas não deu. Nesses anos de 2014 e 2015, os campeões da Taça Nacional foram duas equipas que não têm tanta expressão no futebol angolano. Que é o Bravos de Maquis e o Benfica de Luanda. Então foram um pouco que esquecidos. Desculpem aí, adeptos desses clubes. O Petro teve a oportunidade de ser tricampeão da Taça Nacional, mas perdeu a final em 2014. E o vencedor da Supertaça foi o recreativo do Libolo. E o artilheiro de 2014 foi Meiong, com 17 golos. Mas em 2015, foi Yano e Meiong que partilharam em achuteira Douro de Angola. Só pra vermos já que 2014 e 2015 foram outra vez o ano do Libolo, hein. Tá estranho. Então vamos resumir os primeiros 5 anos. O Libolo nos primeiros 5 anos da década venceu 4 ligas e uma Supertaça. O Cabo Escorp venceu uma liga e uma Taça. O Petro venceu duas Taças Nacionais. Foi uma vez vice da Taça Nacional. Venceu uma Supertaça. E também foi um vice da Supertaça. Já o 1º de Agosto teve 3 vices da Liga, 2012, 13 e 15, mais um vice da Taça e mais nada. Só pra vocês terem noção, nos primeiros 5 anos da década, o Benfica de Luanda e o Bravos de Maquis tinham mais títulos que o 1º de Agosto. Ninguém pode duvidar disso. Mano, pra você que não tem noção, é tipo, nos primeiros 5 anos da Liga Portuguesa, o Vitória de Guimarães e o Belenenses têm mais títulos que o Benfica e o Porto, mano. E o Cabo Escorp teve o melhor jogador em alta performance nos primeiros 5 anos da década, que foi o Meiong, que em 3 anos marcou 40 golos. Em um ano o Messi marca 50, mas... E agora vamos pra outra metade da década, que teve uma reviravolta. Deixa eu vos falar já. O que marcou 2016, mano, foi o 1º de Agosto, porque eles fizeram uma reformulação completa na equipa. Começaram apenas por ficar com 6 jogadores estrangeiros, venderam 7 jogadores e compraram logo 7 pra substituir. O técnico deles, Dragan Jovic, queria a equipa mais completa possível. E só pra vocês terem noção, eles ficaram em primeiro lugar no Gira Bola desde a primeira até a última jornada. O Petro tentou acompanhar essa batida, mas com uma derrota a mais, ficou fora da chance de levar o título. Então, campeão de 2016, 1º de Agosto. Finalmente. Mas o Libolo venceu a Taça Nacional e a Super Taça. Podíamos considerar 2016 o ano do Libolo, só que estrelas como Gelson e Ari Papel, que fizeram muitas boas exibições naquele ano, não deixam de destacar que o 1º de Agosto foi o melhor clube de 2016. E aí viramos pra 2017. A grande campanha do de Agosto de 2016 lhes fez venderem 10 jogadores na época seguinte. 10 jogadores. Inclusive, 2 pra Europa. Todo mundo pensou, mano, se o de Agosto vendeu bué, vai ficar um time podre, vai ter que se reformular. Mas não. Eles comparam já 12 jogadores. Você vende 10, compra 12, mano. E no meio da temporada, ou seja, aí na metade da temporada, eles venderam mais 3 jogadores e compraram mais um e subiram um menino da base chamado Vanilson Zell. Da base, tipo da academia. E naquele ano de 2017, eles foram os campeões da Super Taça Nacional, os vice-campeões da Taça Nacional que perderam sobre o rival Petro de Luanda. E pra vocês terem noção, a equipa vendeu tantos jogadores que estavam um pouco desequilibrada. E na jornada 11 do campeonato, eles estavam em 5º. Mas na jornada 26, voltaram a ficar em 1º e foram campeões. De Agosto, foi duas vezes o campeão seguido. Coisa que o Libolo apenas estava a conseguir no princípio da década. E, mano, esteve um vexame. Porque na última jornada, o Cabo Scorpe venceu o 1º de Agosto e eles podiam perder o título. Mas, o Petro de Luanda perdeu também contra o 1º de Maio. E não venceram o título porque eles mesmo quiserem. É... Então, 2017, basicamente, ano de Agosto. Bicampeonato Nacional, venderam muitos jogadores, inclusive 2 para a Europa. E venceram também a Super Taça. Sem contestações. E agora viramos para 2018. Em que o ano futebolístico em Angola mudou muito. Nós paramos de ter o ano futebolístico latino. Ou seja, nós jogávamos de janeiro até dezembro. Como acontece no Brasil, na Argentina e no Chile. E mudamos para o calendário futebolístico europeu. Que jogamos de um verão para outro verão. Isso tudo começou em 2018. Então, para adaptar isso, o campeonato foi bem mais corrido. Bem mais apertado. E, inclusive, não teve Taça Nacional e Super Taça. Apenas a Liga para começarmos a nova temporada e nos adaptarmos rápido. E, manos, sem muitos rodeios, em 2018, o Dagosto foi o time do ano também. Foram campeões disparados com apenas uma derrota. Invictos em casa. Não perderam nenhum jogo no campo deles. Apesar de que em Angola, poucos times têm o seu campo. E perderam a liderança na jornada 19, mas voltaram a liderança na jornada 25. Não viram nada. Resolvido. Papá campeões. E eles trouxeram nove reforços e subiram ainda três meninos da base. Então, nesses três anos que o Dagosto começou a ser campeão, começaram a investir nos meninos da academia de formação também. Para serem os primeiros jogadores da equipa. Porque eles já investem. Mas começaram a colocar mesmo logo no onze inicial. E, manos, eu acho que o primeiro Dagosto não só foi a melhor equipa da Angola em 2018. Como foi também uma das melhores de África. Porque em toda a temporada, em 43 jogos, eles tiveram apenas duas derrotas. E duas delas foram na Liga dos Campeões. E, inclusive, em 2018, eles chegaram nas meias finais da Liga dos Campeões. Mas isso é para outro vídeo. Mas em 2018, sem contestações, o melhor clube de Angola foi o primeiro Dagosto. Tricampeão nacional naquela época. Então, quando viramos para 2019, ficou um ano doido. Porque estávamos na época 2018-2019. Tal como acontece na Europa. Então, a temporada começa naquele ano. E o primeiro Dagosto ganha já logo a Super Taça sobre o Desportivo da Willa. E, no final da época, também vence a Taça Nacional sobre o Desportivo da Willa. Controla só o que vai acontecer. Para vocês terem noção, o primeiro Dagosto, em 2019, começou disparado. Ficou em primeiro. Começou a bater todo o mundo do campeonato, manos. Eles estavam a caminho do quarto título seguido. Mas, na jornada 17, enfrentaram o Desportivo da Willa. Que é um clube meio pequeno, mas que estava a ter uma zebra no campeonato. Ou seja, eles estavam a jogar mais do que todo mundo pensa. E eles estavam em terceiro lugar naquele campeonato desportivo da Willa. Mas, o que aconteceu, manos? O primeiro Dagosto estava invicto até a jornada 17. E o Desportivo da Willa arrebenta 3-0 no primeiro Dagosto. Um, acabou. Só que, houve uma investigação em que o Desportivo da Willa estava a ter manipulação de resultados. E o resultado de 3-0 foi anulado para um empate a 3-3, Angola-Cuya. E o clube do Desportivo da Willa foi multado com 5 mil dólares. Então, o primeiro Dagosto não perdeu aquele jogo. E continuou na liderança. E para vocês terem noção que isso foi muito importante. Porque o primeiro Dagosto, depois daquele jogo, não perdeu mais nenhum. E empatou outros 10. O primeiro Dagosto, em 2019, foi campeão com 20 vitórias e 10 empates. E nenhuma derrota. Campeão invicto. Na quarta vez consecutiva que eles venceram, venceram invictos. Foi impressionante. Então, aquele ano, manos, só para vos confirmar, o primeiro Dagosto, foi o campeão nacional, o campeão da taça e da supertaça. E o Mabululo foi o melhor marcador do ano, que também é um jogador deles. Então, 2019 foi dominadaço por eles. Em 2020, nós todo mundo sabemos que a pandemia paralisou o futebol mundial. Mas em Angola, a nossa federação foi um pouco precipitada e cancelou todos os campeonatos. Não houve nenhuma competição em nenhum campeão. Inclusive, teve muita contestação e muita tristeza por parte dos adeptos, porque o campeonato foi anulado na jornada 24, com o Petro de Luanda como líder. A taça nacional foi anulada na final. Ou seja, faltava apenas um jogo para ser decidida. E foi anulada. Inclusive, ia ser no dia do meu aniversário. E também, em 2020, marcou o regresso de Aripapel para a equipa do 1º de Agosto, que foi vendida em 2017, que foi um destaque que falei aí mais atrás no vídeo. Então, 2020 é um ano nulo para o futebol angolano. E em 2021, não irei explicar muito. Porque tem aqui esse link no card que mostra como foi incrível o nosso campeonato de 2021. Então, se quer saber, vai lá ver, que vais gostar muito. Então, antes de eu falar o melhor clube de Angola, manos, na última década, bora resumir tudo o que falei nesse vídeo, para você não pensar que eu falei à toa. O melhor clube de 2011 foi o Recreativo do Libolo. 2012, Libolo outra vez. 2013, Cabo Scorpe e Recreativo do Libolo compartilham o pódio. 2014, Libolo. 2015, Libolo. 2016, 1º de Agosto e o Recreativo do Libolo compartilham o pódio. 2017, 1º de Agosto. 2018, 1º de Agosto venceu tudo em Angola. 2019, 1º de Agosto. 2020, ninguém. E 2021, Petro de Luanda. Durante esse espaço de tempo, o Recreativo do Libolo venceu 7 títulos. O 1º de Agosto, 7 títulos. O Petro de Luanda, 4 títulos. E 5 vices do Girabola. O Cabo Scorpe, 2 títulos. O Interclube, 2 títulos. E o Asa, 1 título. E outros clubes com 1 título que não importam muito. Então, mano, sem muitos rodeios, a equipa da década é o Recreativo do Libolo. É, são eles. O Recreativo do Libolo foi a melhor equipa da década de Angola, porque eles cresceram o seu nome muito em 10 anos. Ou seja, o projeto que eles traçaram em 2010 para a próxima década, ou seja, em longo prazo, basicamente deu certo. E não podemos desmerecer isso. As últimas duas temporadas do clube não foram boas, mas de facto, o clube deixou a marca porque todos os outros clubes começaram a controlar a equipa da forma que iam no campeonato, porque sempre ameaçavam. Em 10 anos de competição, eles se tornaram o terceiro maior campeão do Girabola e sem grandes investimentos em contratações. Investiram em infraestruturas, investiram um pouco na base, e investiram principalmente também na qualidade da equipa técnica, que é uma coisa que em Angola não acontece muito. Então, eu acho que o projeto de melhorar a equipa toda da base para o topo e se colocar de frente para todas as equipas, deu certo. E todo mundo hoje conhece o recreativo do Libolo sempre como um potencial vencedor do Girabola. Então, a melhor equipa da década de 2010 a 2020 foi o recreativo do Libolo. Se tu concordas ou não concordas comigo, mano, deixa isso nos comentários. Geralmente, esse tipo de vídeo vocês vão fazer... Não fica maluco e comenta coisas sem sentido. Analisa o vídeo todo, pode repetir, mano. Para me dar dinheiro, então não faz mal. E me diz aí também qual outro clube merecia essa vaga de melhor time da década em Angola. E para você que é brasileiro, espero que tenhas gostado a sério do vídeo. Fiz isso a pensar totalmente em vocês. Se inscreva no canal para mais vídeos, ative o sino das notificações, mano. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, até o próximo vídeo e... Fui! Segue-me no Insta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí